A Polícia Rodoviária Federal continua intensificando a fiscalização nas rodovias, especialmente em feriados prolongados e em operações de final de ano. Tudo para reduzir as mortes nas estradas. A população já está acostumada com a abordagem e a vê como um ponto positivo. Eu acho importante como eu acho indispensável. Eu fico satisfeito quando me param. Extremamente importante, tanto para a nossa segurança quanto condutor, quanto para toda a população. A operação rodovida, que inclui as festas natalinas, vai terminar depois do carnaval. E a operação Ano Novo, que começou no dia 28 e terminou no dia 1º de janeiro, já divulgou os primeiros resultados. Nos últimos anos, a Polícia Rodoviária Federal tem conseguido reduzir o número de acidentes e vítimas. E desta vez, não foi diferente. A tendência foi mantida. O total de acidentes registrados durante esses dias de festas teve uma queda de 30% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Caiu de 1.264 para 880. Outro dado positivo é que houve redução de 20% nas mortes em relação a 2017. Mas, em compensação, mais que dobrou o número de motoristas flagrados sobre efeito de álcool, ultrapassagens indevidas e a falta do cinto de segurança. Principais causas de morte nas rodovias. Em 2017, foram registradas mais de 4.400 ultrapassagens irregulares. Já em 2018, este número subiu para mais de 7 mil. Em 2017, 640 motoristas foram pegos dirigindo sobre efeito de álcool. Em 2018, este número mais que dobrou. Em 2017, 371 motoristas foram flagrados transportando crianças sem o uso da cadeirinha. Neste final de ano, o número pulou para mais de mil, um aumento de mais de 180%. E os motociclistas também cometeram infrações. Em 2017, 329 trafegaram pelas rodovias federais sem o uso do capacete. Já em 2018, foram mais de 850. Um aumento de mais de 160%. Isso explica, de alguma forma, a redução de acidentes. Porque na medida que a PRF se faz mais presente, autua mais motoristas que agem de maneira irresponsável, ultrapassando em locais proibidos. Que flagra mais motoristas dirigindo de maneira embriagada. Isso necessariamente impacta na redução de acidentes. Se nós tiramos de circulação centenas de motoristas que estavam dirigindo embriagados, que foram flagrados a partir do teste do etilômetro da PRF, esses motoristas, a partir daquele momento, deixaram de dirigir. E eram potenciais causadores de acidentes. E para combater o crime organizado na operação deste ano, a Polícia Rodoviária Federal focou na apreensão de armas e drogas, como maconha e cocaína, transportadas em veículos. Nós aumentamos o número de apreensões de armas de fogo e de drogas ilícitas ao longo desse feriado. Então, isso é o reflexo da fiscalização da PRF, e que ela não se prende apenas à fiscalização de trânsito, mas prima também pela segurança pública. No momento em que um policial aborda um veículo, ele checa não só a habilitação do motorista, o documento do veículo, mas também antecedentes do motorista, antecedentes das pessoas que estão com ele ali, e revista o veículo, se ele está transportando armas, drogas ou até contrabando ou descaminho. Eu queria que parasse era todo mundo, porque diminuía muitas coisas aí, inclusive mortes.